Estamos aqui no Chile trazendo otimismo, trazendo superação para essa turma que está ali atrás treinando. Vamos sim, vamos voltar com a classificação. Esse gramado favorece muito ao Cruzeiro e aqui temos histórias 76, 97, não vai ser diferente. Voltamos com a classificação e arrancada para o Tri da Libertadores. Se o Cruzeiro repetir em campo como foi a nossa viagem para Santiago, vai ser maravilhoso. Uma viagem sem turbulências, tranquila, todo mundo descontraído dentro do avião, coisas maravilhosas. Olha, a gente ficou sabendo de muita coisa. Amanhã estarei aí e vou contar tudo para vocês. Bancada e telespectadores, fiquem ligados. Valeu, Serginho, boa viagem de retorno, quem sabe com a classificação, né, Ogão? Quem sabe não, com certeza, com a classificação. Com a classificação não, né? Com uma vitória que proporciona aí melhores dias. Agora, o que será que ele ficou sabendo, hein? É, isso aí. Amanhã o Serginho veio aqui e conta para a galera. O Serginho é meio, né? O que ele ficou sabendo, não sei, mas o que ele deve ter. O avião ficou balançado para o outro lado, ficou onde ele sentou, né?